Música TV Campos na cobertura do vestibular 2013 da UFSM. A gente está aqui com o seu Juvenal e a dona Leila, eles são pais da Tamires que estão prestando vestibular para a medicina. A gente vai conversar um pouquinho com eles para saber como é que foi a preparação dela para o vestibular e quais as expectativas deles e dela também para o concurso. Bom, seu Juvenal, como é que foi todo o processo de preparação da Tamires? Bem, a Tamires ela fez no medical, se preparou durante todo o ano, né? Estamos confiantes que ela está bem preparada. Esse é o primeiro vestibular dela ou ela já tentou outras vezes? É o segundo. E assim, o que a senhora, dona Leila, considera importante na preparação ou mesmo na relação de vocês com ela, principalmente nessa reta final para o vestibular? Assim, a gente transmite para ela muita tranquilidade, ela sabe que ela vai ter o nosso apoio. Nós sabemos que o curso em medicina é o curso mais concorrido que realmente, né? E isso aí deixa eles nervosos, angustiosos, que sabem que ela tem que fazer o máximo que eles podem. Então a gente procura passar para ela tranquilidade. Ela fez a parte dela, estudou bastante e ela sabe que pode contar com a gente sempre e lutar pelo sonho dela até ela conseguir. Se não for dessa vez, com certeza, Deus sabe a hora que vai ser. Bom, a gente está aqui com a dona Sofia, ela é mãe da Amanda, que está prestando o vestibular para a engenharia civil. Dona Sofia, como é que foi toda a preparação da sua filha para o concurso vestibular? Nós somos de São Cepé, ela terminou o ensino médio em São Cepé, fez pré-vestibular em Santa Maria, no Fóton. Então, fez o PS3, está tentando uma vaga no processo único ou vai optar pelo seriado ainda, né? Vai esperar a prova do segundo dia para ver como ela foi melhor, para ver qual é a modalidade que ela vai optar. E como é que foi o acompanhamento de vocês? Vocês estiverem sempre junto, apoiando, ainda mais que ela fez o cursinho aqui, mas continuava em casa, né? Como é que foi tudo? Sim, claro, né? Porque ela estudava em São Cepé de manhã, vinha à noite fazer o pré-vestibular em Santa Maria, retornava. Não, a gente sempre junto, sempre apoiando, tanto é que estamos aqui hoje com ela, vamos trazer os três dias, ficar aqui de sábado para domingo a gente já pretende ficar em Santa Maria, porque depois a prova é de manhã, não é? Mas é assim, eu também sou professora, então a gente já trabalha professora de escola de ensino médio e sabe de todo esse envolvimento que eles têm, até emocional também, que é importante, né? O apoio dos pais e da família nesse momento. Bom, eu estou aqui com o Sr. Dirceu, que é pai do Matheus. Sr. Dirceu, o Matheus está prestando o vestibular para a medicina, né? Como é que foi toda a preparação dele para o concurso? Esse é o primeiro vestibular dele? Aqui de Santa Maria é o primeiro. Nós estamos em Santa Catarina e ele está morando aqui um ano, está fazendo o cursinho, está se preparando para esse vestibular. E por que Santa Maria? Você está andando tão longe, por que ele veio para cá e veio tentar o concurso aqui? O maior objetivo dele é a questão da faculdade, o conceito da faculdade. Ele está levando em conta muito a questão do conceito da faculdade de Santa Maria. Como é que foi o acompanhamento de vocês, pais, dele? Como é que é o apoio que vocês deram? O senhor considera importante esse apoio da família? Na medida do possível, nós estávamos sempre junto aí, cada duas vezes, três vezes, por mês a gente puder, a gente viria para cá. A gente vinha para cá para fazer esse acompanhamento com ele. Por nós sermos de Santa Catarina, isso é meio longe, são quase 400 quilômetros. Então, isso é um pouquinho distante, é um pouquinho longe, mas na medida do possível a gente estava sempre por perto. Tanto é que a gente veio de lá justamente esse final de semana para acompanhar ele no vestibular. E como é que está a expectativa dele para a prova? Ah, dá as melhoras, dá as melhoras. Mariana Fontana para a TV Campus na cobertura do vestibular 2013.